Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, gratidão por estar aqui mais um dia com vocês, tá bom? O nosso tema hoje é o que a espiritualidade quer te dizer. Recado da espiritualidade para você, tá? Vamos, a primeira vai ser para amor, a segunda linha para saúde e a terceira linha para o financeiro. Você só tem que escolher as opções, na hora eu vou mostrar para vocês como será feito, tá pessoal? Recado da espiritualidade para você no dia de hoje. Vamos ver qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje, tá pessoal? Lembrando, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem ativado o sininho, vocês são demais, pessoal. Eu adoro vocês, sou grato por vocês estarem na minha vida, tá bom? Bom, as quatro opções estão feitas, recado da espiritualidade para você. No amor, no lado financeiro e na saúde. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Nanã Buruque. Opção 1, Ogum. Opção 2, Inhansã. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Nanã Buruque. Recado da espiritualidade para você, na área do amor, na área do financeiro e na área da saúde, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, vamos para quem escolheu a opção número 1, de Pai Ogum. Lembrando a vocês, tá? Para você ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazendo e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? E temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Obrigado a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem participado do canal. Todo mundo que tem ativado o sininho. Vocês são demais, tá? Muita gratidão a todo mundo que está participando. Vamos ver o que os orixás, o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje. Qual o recado na área do amor, na área da saúde e na área da finança, tá, pessoal? Vamos descobrir aqui. Deixa eu botar desse lado aqui. Vocês estão gostando do canal? Quem estiver gostando do canal, deixa o like. Se está gostando do canal, deixa o seu joinha. Com isso, você ajuda o crescimento do canal. E o canal crescendo, quem ganha são vocês com mais vídeos diários, tá bom? Vamos lá na opção 1, opção de pai algum. Primeira linha na área do amor pra você. O que a espiritualidade quer dizer pra você na área do amor? Lembrando que aqui, na área do amor, é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção número 1. A opção número 1 e número 2 são sempre pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Nossa! Na área do amor, o que a espiritualidade fala pra você referente à pessoa, tá? Recado da espiritualidade. Na área do amor, essa pessoa que você, que saiu da sua vida, tá, pra maioria que a pessoa saiu, ela quer um recomeço com você e ela vai tomar algum tipo de atitude, porque agora essa pessoa já sabe o que ela quer, tá? Essa pessoa está racional, porque assim, ela sabe o que é melhor pra ela no momento, e você faz parte da pretensão dela pra ela poder vivenciar uma vida diferente. Eu vejo aqui uma energia de arrependimento nessa pessoa, tá? Essa pessoa e você, pra muitos, não estão juntos. E esse distanciamento está deixando essa pessoa triste. Essa pessoa não está bem, está se sentindo fraca, está se sentindo cansada. E a pessoa tem um desejo. Qual o desejo que a pessoa tem? De ter uma oportunidade pra poder conversar com você, tá? Pra ter uma conversa franca. Independente do resultado, essa pessoa deseja conversar com você, tá? Hoje, a necessidade dessa pessoa é ter essa conversa com você, tá? Onde vocês vão botar as coisas em prato limpo, para que vocês possam se acertar ou realmente cada um seguir sua vida de vez, tá? Mas a energia pra todo mundo aqui, pra maioria das pessoas, é uma energia de reinício, de recomeço. Essa pessoa aqui, ela está totalmente estagnada, não sabe o que fazer da vida. Está se sentindo sozinha e está com receios, tá? Essa pessoa está parando pra refletir na vida dela, pra poder saber o que faz, tá bom? Ela desacelerou porque ela tem que tomar algum tipo de atitude. É uma pessoa que tem muito medo de te perder. E vejo que essa pessoa aqui tem que fazer uma escolha, tem que escolher uma direção a ser seguida. E isso está realmente muito na mente dessa pessoa. E na área do amor, ela pretende, sim, tomar uma atitude em relação a você. Essa pessoa está muito mal, tá? Ela não consegue te esquecer. Está com uma possível depressão, um tédio, tá? E ela necessita de uma mudança na sua vida. Na vida dela, no caso, né? E hoje, o que ela mais quer é uma oportunidade nova com você, tá? Essa pessoa aqui, ela está totalmente arrependida pelo que possa ter acontecido com vocês. E hoje, eu vejo aqui uma necessidade de consertar esse erro. Pra maioria das pessoas, vocês estão separados, estão afastados, tá? Na sua vida amorosa, essa é a situação que aparece aqui. E também aparece uma nova pessoa, tá? Uma outra pessoa aparecendo na sua vida. Aonde você vai escolher se quer essa pessoa do passado ou se quer dar uma oportunidade pra essa nova pessoa. Eu vejo que você vai passar por um momento de dúvida aí, tá? Aonde você vai poder escolher uma outra pessoa, tá, pessoal? Vamos aqui pra opção número 2, a sua vida financeira, recado da espiritualidade. Então, pessoal, na área financeira, eu vejo você com oportunidade de crescimento, tá? Eu vejo você tendo um sucesso aí que vai trazer uma estabilidade pra sua vida. Esse problema que você está passando atualmente aí, você vai superar e veja uma transformação. Onde as coisas vão começar a acontecer. Eu vejo aqui que muitos aqui estão passando por uma certa dificuldade. As coisas não estão dando certo, tá? Mas eu vejo aqui uma energia de começo, tá? Pra quem não está trabalhando, vai aparecer um trabalho onde você vai conseguir ter uma estabilidade. Com isso, você vai realmente conseguir ter uma certa abundância e alegria, tá? Eu vejo que você já estava sem esperança, mas o seu foco, a sua fé que está trazendo a sua oportunidade pra você. Vai ter um grande reviravolta nessa situação aí. Pra quem está desempregado, você vai arrumar um emprego agora, vai aparecer. Seus caminhos estão abertos, tá? Mas você tem que entender que você tem que ter sabedoria pra não meter os pés pelas mãos mais uma vez. Entendeu? Tem que ter calma, tem que ter cautela, tá? E você tem que se mover com segurança. Entendeu? Faça tudo pensado, não faça nada por impulso. Outra coisa, não se isole mais, entendeu? Aqui pede pra você realmente... Aquele ditado, quem é visto é lembrado, tá? Você vai ter uma oportunidade. Aqui pede pra você abraçar essa oportunidade. Veja pessoas te ajudando e veja a prosperidade chegando até você. Escolher a opção do meu pai algum aqui. Vamos ver o recado da espiritualidade pra sua área da saúde. Somos do canal Enigma do Oriente. Se você tá gostando, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, na área da saúde, eu vejo que você pode estar com algum tipo de problema, tá? Um problema não é esperado, pode aparecer ou já apareceu, tá? Tem a ver também com uma possível depressão, uma desilusão que você teve, que isso vem te deixando triste. Isso começa a te afetar. A espiritualidade pede pra você o quê? Sacudir a poeira da volta por cima, entendeu? Tentar ocupar sua mente com outras coisas pra você realmente conseguir sair dessa situação. Aqui pede pra você fazer planos, traçar metas, tá? Que você vai conseguir sim recuperar sua saúde. Aqui, pra maioria das pessoas, a saúde tem a ver com um lado emocional, tá? Tem a ver com uma situação emocional. Mas eu vejo que não é nada muito grave, desde o momento que você deseja recuperar a sua vida, tá? Por quê? Eu vejo que o problema emocional, ele faz você sentir dor até onde você nunca sentiu, entendeu? Isso tudo tem a ver com o seu coração. Então tá na hora de você dar a volta por cima aí, tá bom? Vejo você conseguindo resolver, vejo seus caminhos se abrindo na área da saúde, vejo você resolvendo problemas aí, tá? E vejo que vai vir uma nova trajetória na sua vida aí. Vejo também o seguinte, você renovando a sua energia e com isso você conseguindo sair dessa situação na área da saúde que tá te perturbando. Que você já tá ficando, tipo, com um monte de mania. Ai, eu tô com isso. Ai, eu tô com aquilo. Para com isso que é tudo na área mental, tá? Tem a ver com a sua mente e seu emocional. Então, afasta isso, tá bom, pessoal? Aqui o momento é de você renovar a sua vida, seguir em frente, ter estabilidade de saúde, ter compreensão das coisas, que isso aí, esses obstáculos, é você que tá colocando. A dor tem a ver com o sofrimento. Isso que tá, no momento, atrapalhando você na área da saúde, tá? Graças a Deus você está bem. Claro que isso aqui, gente, é pra maioria das pessoas, não é pra todo mundo, porque é uma energia generalizada, tá? Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde respondemos 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Vamos pra opção 2, a opção da manhã sã. Salve, minha manhã sã. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, que tem deixado os coraçãozinhos. Vocês são maravilhosos, tá? Mandar um alô aí pra Portugal. Mandar um alô pra Lisboa também. Barcelona. É, Barcelona. Mandar um alô pro São Paulo. Campinas Grandes. Presidente Prudente. Interior da Bahia. Salvador. Gratidão, pessoal. Todo mundo ligado aqui no canal. Enigma do Oriente. Opção 2, a opção da nossa manhã sã. Lembrando que na área do amor aqui é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? O que a espiritualidade quer te dizer? Recado do lado espiritual pra você. Mentaliza a sua vida. Vamos ver qual é o recado. Qual é o recado da espiritualidade pra você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Recado da espiritualidade pra você no dia de hoje. Pra quem escolheu a opção 2, a opção da minha mãe e a sã. Vamos ver na área do amor qual é o recado da espiritualidade pra você? O que a mãe e a sã quer te dizer no dia de hoje na área do amor? Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Mentaliza a pessoa, por favor. Aqui, a nossa mãe e a sã, ela vem dizer o seguinte, na área do amor pra você. Essa pessoa que você pensou, uma pessoa que tem amor por você, mas no momento ela tem dúvidas também. Ela deseja se comunicar com você, tá? Só que pra muitos aqui se trata de um triângulo amoroso também. E essa pessoa aqui, ela tem que tomar uma decisão, entendeu? Essa decisão envolve você e uma outra pessoa. E ela já está pensando em tomar essa decisão porque tem amor por você, tá? Vocês já tiveram alguma coisa com essa pessoa, sim. Você marcou muito a vida dela. Não é que essa pessoa já tinha alguém antes de você. Mas depois que ela se separou, ela ficou com alguém ou está com alguém. Adapte a sua situação, entendeu? Mas aqui diz que essa pessoa tem alguém no momento. E ela tem que tomar uma atitude e fazer uma escolha. Pra quem não é triângulo, essa pessoa tem amor por você, quer se comunicar com você porque ela quer você novamente na vida dela e o sentimento dela só cresce, tá? Adapte essas duas situações em relação a vocês aí. Eu vejo essa pessoa aqui, no momento, ela ofertando amor por você. Ela querendo se comunicar com você. Se movimentando porque tem muitos sentimentos e trazendo algum tipo de notícia importante. É uma notícia que vai fazer vocês viverem juntos um bom tempo na vida de vocês aí, tá? Essa pessoa está se preparando pra te falar isso. A pessoa tem sentimento por você, sim. Gosta de você. Sabe que tem que tomar uma decisão. E eu vejo essa pessoa tomando. Pra quem tá separado, essa pessoa está com total pretensão de voltar pra sua vida. Retomar a vida dela ao seu lado, tá? Uma pessoa que entende que você traz pra ela uma estrutura de segurança, de estabilidade. Essa pessoa tem sentimentos por você, quer uma relação sólida com você e não consegue ficar longe de você. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo por você. Pra uns aqui, é um triângulo amoroso, onde ela tem que tomar uma decisão. Pra outras pessoas aqui, foi um afastamento, onde essa pessoa realmente quer voltar pros seus caminhos porque você tem uma importância grande na vida dela e ela não consegue seguir a vida dela sem você. Mas ela tem que fazer alguma escolha aqui também, tá? Não se trata só do triângulo. Pra quem não é triângulo, essa pessoa tem que escolher ou entre o trabalho e você, ou entre se mudar, ou entre viajar. Alguma escolha ela tem que fazer pra ficar ao seu lado, tá bom? Mas aqui sai um lado benéfico. Diz que ela vai fazer essa escolha balanceando pro seu lado, tá? Ou seja, você vai ter êxito na escolha dela. Na área financeira, recado da espiritualidade pra sua área financeira. Mentaliza a sua área financeira aí, por favor, e vamos descobrir aqui sobre a sua área financeira. O que a espiritualidade quer te dizer, tá? Eu vejo que a sua área financeira não está muito boa, você vem tendo decepções aí, tá? Você vem passando por uma certa dificuldade, entendeu? Algum tipo de arrependimento, de oportunidade que você deve ter perdido, ou de alguma coisa que você fez com a cabeça quente. Mas o mais legal, que você vai ter uma oportunidade de conquistar tudo que você perdeu de novo. Eu vejo uma grande mudança na sua vida inesperada, tá? É uma mudança que você já está esperando há um bom tempo. Vai vir um reviravolta, onde você vai ter uma estabilidade novamente, que você vai ter dinheiro pra dar, pra emprestar, tá? E um planejamento que você já está fazendo, tem tudo pra dar certo. Uma coisa que você está querendo muito na área financeira, você vai ter êxito, tá? Eu vejo você tendo novidades, eu vejo você conseguindo ter êxito, tá? No que você está pensando. É uma coisa que está muito na sua mente. A espiritualidade fala que você vai realizar esse objetivo, você vai conseguir realmente essa situação que você está querendo aí, tá? Aqui só pede pra você tomar cuidado, pra você não ficar parado no tempo, entendeu? Não perder oportunidade. Porque vai ter uma oportunidade de coisas melhores pra você. Você vai ter que escolher entre duas opções na área financeira, trabalho, né? Que vai aparecer aí, tá? Vejo que você vai ter logo duas opções aí, pra escolher. São duas opções boas, tá? Onde você realmente vai conseguir ter êxito e o que passou vai ficar pra trás. Pelo menos você teve que passar por isso pra você ver quem são seus reais amigos, quem está do seu lado, quem não está. Muita gente se afastou do seu caminho nesse período aí, mas o melhor está por vir. Aqui diz que foi a espiritualidade que afastou muita gente do seu caminho pra te mostrar quem realmente você pode confiar, tá bom? Recado da espiritualidade pra sua saúde. Bom, vamos lá. Quando eu perguntei sobre a sua saúde, saiu a carta da morte. A carta da morte aqui no início não é pra se assustar, tá gente? A carta da morte fala um sinal de um ciclo e um reinício de outro ciclo. O que que acontece aqui? Eu vejo que na sua saúde você vai ter uma melhora, tá? Eu vejo uma renovação na sua saúde. Eu vejo que as coisas vão fluir novamente, as coisas vão melhorar, tá? Muitas pessoas aqui fizeram um check-up, fizeram uma revisão e vai dar tudo certo. Outras pessoas saíram de algum tipo de operação também. Meus guias estão falando, eu estou falando. Ou vai ter que fazer uma operação, onde você vai ter sucesso, tá? Eu vejo que você... Quem está no momento precisando de ajuda na área da saúde, você vai ter êxito. Eu vejo um reinício na sua vida de saúde, de prosperidade. Eu vejo um renascimento. A espiritualidade está te abraçando e trazendo boas notícias, onde você vai se lembrar muito. Você vai sim conseguir se recuperar. Desde que você siga tudo que os médicos falaram, tá? E você está se apegando à espiritualidade, a Deus também. Então Deus está trazendo para você uma renovação na sua saúde. Mas toma os remedinhos certinhos, tá gente? Não facilita não. Toma os cuidadinhos. Faça tudo que foi falado para você fazer, que a sua saúde realmente vai ficar boa. Eu vejo você saindo de uma etapa ruim e você conseguindo sim se estabelecer, conseguindo ficar bem, tá? Mas aqui diz o seguinte, presta atenção. Se movimente, faça tudo que foi falado para você não ter uma notícia ruim. Entenda bem isso, tá bom? Bom, a espiritualidade ainda manda te dizer o seguinte, presta atenção. As coisas estão no caminho certo, você está se recuperando, vai ficar bem. Vejo vitórias para você, notícias favoráveis vindo, tá bom? Mas tudo é uma etapa. Não adianta você querer melhorar de um dia para o outro totalmente, tá bom? Esse foi o recado da nossa mãe, Ansan. Gente, são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo. Se não combinou com a sua realidade, você já sabe. Faça uma consulta particular. Olá, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom, gente? Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá? Opção 3, a opção do Orixá Exu, tá, gente? Grande Orixá, Orixá maravilhoso. Vamos ver o recado do Orixá Exu para a sua vida espiritual. Não, desculpa. Para a sua vida amorosa, sua vida financeira e sua área da saúde, né, pessoal? Lembrando que na área do amor aqui, da opção do Orixá Exu, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos descobrir o que o Orixá Exu, a espiritualidade, vai dizer para você, tá, pessoal? Nessa área, na área do amor. A área do amor aqui da opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Entenderam? Então vamos dar início à nossa tiragem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você está gostando desse tema, dessa tiragem, tá bom? Primeira vez que eu faço esse tema no canal. Sonhei com ele, me pediram para fazer e aqui estou. Só faço o que meus guias pedem, tá bom, pessoal? Eu sigo o que eles me pedem. Para você que escolheu a opção 3 do Orixá Exu, pessoal. Opção 3 do Orixá Exu. Bom, área do amor, para quem nunca teve nada com essa pessoa. O que o Orixá Exu, o que a espiritualidade quer dizer para você? Então, pessoal, você que está conhecendo uma pessoa, você que já conhece uma pessoa, ou é um novo amor, na sua área amorosa, o que que sai aqui? Sai sofrimento, coração partido, sai tristeza, tá? Decepção. Aqui você não está bem, entendeu? Essa é a energia. A espiritualidade manda te dizer que está na hora de você transformar essa situação. Acabou, acabou. Entendeu? Aqui o momento é o momento de uma renovação. Houve uma finalização na sua vida e o novo não chega. Por que que não chega? Porque você não se permite. Entendeu? Por mais que você conheça as pessoas, por mais que você queira uma outra pessoa, dentro do seu coração existe um bloqueio por alguém que saiu da sua vida e você não curou ainda. Você pode, sim, sorrir, fazer um monte de coisa, mas por dentro você é uma pessoa que está ferida, está triste e você não consegue ainda sair dessa situação. Mas o lado bom que eu vejo é que as coisas tendem a melhorar para você. E essa pessoa que você está conhecendo, no momento, ou você já conhece, que você está se interessando, a espiritualidade fala que vale a pena você lutar por essa pessoa. Está entendendo? Simples assim. Mas, para isso, você tem que esquecer todo esse passado de sofrimento e de tristeza. Porque, senão, você não vai mudar a energia e você não vai conseguir ter êxito na sua área da vida. Por que que eu começo com o amor? A área do amor, pessoal, é uma área muito importante para que as outras áreas também possam dar certo na nossa vida. Entendeu? Então, muita gente é dependente do coração equilibrado para poder seguir em frente. Então, vamos tirar aqui, ó, todas as tristezas, todas as mágoas, tudo que passou de ruim, e vamos ficar aqui, ó, com uma carta, que é o 5 de Paulo, que fala para a gente que vale a pena lutar. Vale a pena ser feliz, vale a pena lutar por essa pessoa que você está conhecendo, vale a pena lutar pelo amor. Nós estamos aqui para viver o amor, gente. Ninguém estava aqui nesse planeta para ficar sozinho. Todos nós temos o propósito de ter alguém. Entendeu? E você não é diferente. Eu acredito em você. Você acredita em você? Não basta só eu acreditar. A espiritualidade, os Exus, a energia do Exu, que é o mensageiro, a Orishu está falando o quê para você, gente? Acorda. Vale a pena lutar pela sua vida, pelo seu amor, pela sua dignidade, pelo amor dessa pessoa que você está conhecendo. Vale a pena lutar pela pessoa que você quer ao seu lado, ok? Opção 2, área financeira. O que o Orishu quer dizer para você na área financeira? Gente, três reis na sua área financeira. Se está ruim, vai melhorar, gente. Isso eu garanto. Volta no comentário aqui, opção 3, e fala para mim. Eu vejo a energia das coisas se abrindo para você. Eu vejo você pegando o controle da sua vida. Eu vejo você com o autoemocional controlado, tá? Realmente você vai conseguir controlar o seu emocional. Com isso você vai focar no trabalho. Vai ver oportunidade de crescimento no trabalho. Quem está desempregado vai aparecer o emprego, tá? A carta do rei de espada fala de uma grande virada. Fala você realmente aceitando essa opinião que eu acabei de dar, esse conselho. E você retomando a sua vida, tá? Aqui, 10, 10 de copas, fala de felicidade. Fala de alegrias, fala de vitórias e triunfos. E o rei de ouros fala de quê, gente? Estabilidade máxima. Fala de conquista. Você aqui que escolheu a sua opção, sua área financeira vai dar uma melhorada bastante significativa, tá? No máximo em 3 meses aqui, pessoal. Tem gente que até antes de 3 meses pode esperar notícias boas na sua área financeira. Se não está trabalhando, você vai arrumar um emprego. Só peço que volte aqui no canal e avise a gente, tá? Vale a pena, gente. Área da saúde. Presta atenção. Na sua área da saúde, o que eu tenho pra te falar? O que o Orixá Exu pede pra te falar? Notícia, gente. Notícia que você vai ter. De uma renovação, de melhoras. Sua energia mudando. Notícias boas chegando pra você, tá? Vejo aqui que você tem que equilibrar agora a sua vida. Você tem que, na área da saúde, ouvir o que foi falado pra você. Buscar se cuidar, comer melhor. Beber bastante água. Comer de forma equilibrada. Fazer algum tipo de atividade pra equilibrar. Equilibrar. A palavra pra você na área da saúde é equilibrar. O que é equilibrar? Anda de vez em quando. Cuida da sua saúde. Come de uma maneira moderada, equilibrada. Aqui pede só pra você tomar equilíbrio na sua vida. Na área da saúde. Tudo que te faça bem, você pode fazer, mas de forma equilibrada. Nada em excesso, tá? Aqui também fala pra você o seguinte, pessoal. Fala de sucesso, de estabilidade, de superação. Se você tá passando por algum problema de saúde, você vai superar esse problema. Vai vir uma transformação que vai trazer alegrias pra você. Parece que muitos que escolheram essa opção já tá começando a se dedicar à sua saúde de uma forma melhor. E com isso, você vai ter alegrias, tá bom? Se você está debilitado ou debilitada no momento, vai vir notícias boas pra você. Onde você vai ter que buscar o equilíbrio que eu te falei. E a melhor é rápida. A carta do carro fala de rapidez. Parabéns pra você que escolheu a opção número 3, tá? Mas, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Temos também a consulta por videochamada, que são 30 minutos, né? Quem passou pela consulta gosta bastante, tá bom? Deixa eu mandar um recado aqui. Tem gente que manda mensagem, gente, e quer o atendimento na hora. Atendimento na hora é um preço, pro dia seguinte é outro, tá? E as respostas da promoção no mesmo dia. Porém, as pessoas têm que ter entendimento que tem outras pessoas na frente, tá, gente? São muitas pessoas, muita gente está gostando. Então eu peço só que você tenha um pouco de boa... Bom senso, né, na verdade. Pra poder entender que não é só você que quer a consulta, tá bom? Por isso que eu dou sempre o recadinho e falo que a clora é marcada, tá? E a resposta, não. A promoção responde no mesmo dia, tá bom? Sempre no final do dia saem todas as respostas. Opção 4, opção Nanã Buruque. Recado da espiritualidade da Nanã. Salve, Nanã Buruque, gente. Lembrando que a opção do amor aqui, da opção número 4, é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade nova, uma amizade velha ou um novo amor, tá? Mentaliza-se a pessoa. Vamos ver a sua área amorosa. Ou se não tiver ninguém pra mentalizar, é só a sua área amorosa mesmo. Bom, opção 4, opção do Nanã Buruque, sua área amorosa. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. Ou se não tem ninguém, é o seu atual momento. Vamos ver aqui. Bom, para você que escolheu a opção 4, a opção de Nanã Buruque. Sua área amorosa no momento. No momento, a sua área amorosa, eu vejo aqui que você está tendo algum tipo de interesse numa amizade, tá? Alguém que apareceu na sua vida aí, que você conheceu ou já conhecia. Essa pessoa, você está querendo ter alguma coisa com essa pessoa, tá? E eu vejo total possibilidade pra isso que aconteça. Tá? Mas é uma coisa que vai levar um tempinho. É uma sementinha que você está plantando. Mas tem tudo pra acontecer sim. Por que que vai levar um tempo? Porque essa pessoa pode ter se separado agora de alguém. E ela teve essa decepção. E ela precisa se levantar, né gente? Ela precisa se recuperar disso. Mas é uma pessoa que já gosta da sua amizade, já tem um sentimento. Você está conseguindo preencher o vazio dessa pessoa. E essa pessoa aqui, ela vai criar um ciclo novo na vida dela. Vai querer renovar as coisas. E vai querer deixar o passado pra trás. Se a pessoa tem sentimento por você, ela vai se permitir. Só dê um tempo pra ela, pra ela se recuperar do que ela passou, tá? Mas já tem sentimento por você sim. Pra você que não tem ninguém, aqui pede pra você ter calma. Pra você não escolher errado de novo, tá gente? Tenha calma. Conheça a pessoa primeiro antes de se jogar. Porque eu vejo uma energia de arrependimento. Você sempre se joga muito numa relação. E com isso você sempre sofre depois, tá? A espiritualidade pede pra você ir com calma. Que o melhor pra você está por vir. Vai vir uma pessoa na sua vida nova. E vai vir alguém do seu passado ainda. Se desculpando, querendo ter você novamente, tá gente? Isso é pra quem não conheceu ninguém. Tá bom? Vamos pra área financeira. Pra quem escolheu a opção 4. A opção de Nanã. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular, tá gente? Adapte a sua situação. São muitas energias. Na área financeira. Recado da espiritualidade pra sua área financeira. Gente, eu vejo que muitas pessoas aqui estão desestabilizadas, tá? O momento não é bom. Mas o mais legal é que vai vir uma superação pra vocês aí. Quem está triste, tá achando que não tem saída, situação não vai melhorar, vai melhorar sim. Eu vejo você conseguindo melhorar a sua situação. Eu vejo você com força, com coragem, tomando uma iniciativa que vai realmente abrir os seus caminhos na área financeira, tá? Ou seja, na área financeira vai vir uma grande melhora pra você, tá? Aqui sai, na linha da espiritualidade, uma entidade, um orixá te ajudando muito, um guia te ajudando muito, tá? Um guia pedindo pra você ter ambição, pra você ter força, ter coragem e se jogar. Que o que você deseja, você vai conseguir, tá? Aqui fala que os seus pensamentos podem te levantar ou podem te afundar. O recado é bem reto pra você. Se você continuar com o pensamento negativo, você vai cair. Agora, se você pensar positivo e ser uma pessoa objetiva, você vai se levantar. Porque o universo está fazendo o que você está projetando pra ele, tá? Vejo sucesso, realizações pra você. Eu vejo você se levantando e alguém te propondo algum tipo de... Alguém te ajudando, uma aliança, uma pessoa que vai te ajudar. Pode ser um amigo ou um amigo espiritual, que vai te dar a mão e vai falar, vem comigo. Alguém vai te trazer uma oportunidade de trabalho, ou alguém vai ajudar você a melhorar no trabalho. Alguma aliança está vindo através da espiritualidade. O recado aqui é muito forte. Seus pensamentos vão te levantar ou vão te destruir. Tenha atitude. Queira melhorar a sua vida. Não sei pra quem é isso aí, gente, mas... Vem energia muito forte aqui. Na área da saúde, gente. Vamos lá pra área da saúde. A área da saúde aqui pede pra você se movimentar. Pra você realmente... Se cuidar mais. Pra você saber o que você quer. Pra você entender que vale a pena você cuidar da sua saúde. Que você vai superar qualquer obstáculo. Não existe notícia ruim pra Deus. Desde o momento que você acredite na sua melhora, você vai melhorar, tá? Eu vejo aqui você passando por momentos difíceis. Muitas pessoas aqui estão com depressão, estão com tédio. Estão com algum tipo, sim, de doença. Estão com tédio porque descobriram, porque estão passando por um mau momento. E já estão dando isso tudo como perdido. E não é isso. A espiritualidade fala pra você ter fé, acreditar, seguir o que tá sendo falado, o que os médicos estão falando pra você, o que você tá sendo orientado a fazer, que você realmente vai conseguir ficar bem. Você tem que realmente acreditar em si mesmo pra poder sair dessa situação. Se você ficar achando que você é uma pobre coitada ou um pobre coitado, as coisas vão desandar, tá? Eu vejo aqui total possibilidade de você dar a volta pro cima. Pra quem não está com nenhum problema de saúde aqui, aqui pede pra você se cuidar, tá? E pra você realmente acreditar, acreditar em tudo que tá sendo falado, acreditar que você não tá imune a nada e se cuidar, tá bom? Recado dado. Mas aqui a maioria das pessoas aqui estão com a saúde boa, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, se não combinou com a sua realidade, não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão.